A solenidade de abertura marcou a posse da diretoria executiva da União dos Vereadores de Santa Catarina para o Bienio 2017-2018. O vereador de São Miguel do Oeste, Valnir Camilo Charnosky, atual presidente da Uvesc, empossou o novo mandatário, o vereador de Hervaldo Oeste, Adelar José Provence. A cerimônia abriu oficialmente o encontro, voltado à qualificação dos vereadores recém-eleitos do Estado. O vereador que se elegeu agora pela primeira vez, primeiro mandato, ele vem cru. E é o VESC que tem essa obrigação como entidade representativa e entidade estadual a proporcionar a esses vereadores que eles tenham conhecimento, o aperfeiçoamento, conheçam das leis, conheçam do papel fundamental do vereador no município. E isso tudo reverte em benefício para a própria comunidade, para o cidadão de modo geral, para o eleitor. A intenção nossa é que nós possamos fazer cada vez mais um vereador sério, honesto e ético nos seus municípios. Durante o evento, também foram homenageados três legisladores com o maior número de mandatos consecutivos no Estado. Quem esteve presente no encontro foi o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, no ato representando o governador Raimundo Colombo. Ele destacou a importância do evento na qualificação dos vereadores no Estado. Nós vivemos um momento importante do Legislativo brasileiro e nas Câmaras de Vereadores isso não é diferente. E aqui na Assembleia Legislativa é o ambiente propício para a sua qualificação, sua especialização e saber o que está acontecendo de importante no Brasil. Portanto, a função dos vereadores é uma função vital para a qualidade de vida das pessoas. Espero que esse evento sirva para melhorar ainda mais esse tipo de atendimento. Serão três dias de debates e palestras com a participação do Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, Silvio Drevick, do PP, ressaltou a importância do apoio do Parlamento ao encontro. A Assembleia Legislativa tem esse espaço que garante esses eventos, esses encontros. Além disso, nós temos hoje uma pessoa e um espaço físico aqui na Assembleia que é exclusivo para atender as Câmaras de Vereadores. Então, de fato, nós que pretendemos exercer a democracia com mais qualidade, com melhor atendimento, com mais perfeição, em outras palavras, é importante que nós demos esta oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento para os vereadores.